Sabe quem não tem um DVD que não tem machucado que eu tenho que pegar essa bola? Não tem que pegar a bola ainda não. Vê lá, Donzelo. Você conhece o velho mais Donzelo do Brasil? É esse aqui. Solta, filho de uma. Tu vai quebrar o DVD do outro, é um pouco ruim. Olha aqui. Agora eu vou lá no fundo. Segura aqui essa filmadora, eu quero pegar um velho aqui. E cá no filme. Solta, Donzelo. Piscado, não? Caralho.